Se a veste não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se a veste não, que a lagarra seja até o dia que criada Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa Se você se avechar, a felicidade não chega, é como a burrinha para na porta da sua casa Né não, Taruru? Pode crer, né? Cantiga boa, né, rapaz? Devagar e sempre Sabe como é o nome dessa cantiga? A natureza das coisas Ah, verdade, todo mundo só chama de se a veste não Mas eu quero dar um bom dia especial aqui, é para Adra Liss Canta como ninguém E para encurtar a história, ela vai logo começar cantando para a gente Canta para nós, Adra Agora, bom dia Bom dia Fazendo TV do jeito que você gosta Eu te quero só pra mim Eu te quero só pra mim Eu te quero só pra mim, né, ó As quatro estações Meu Deus, de onde vem a Adra? A Adra vem de Valença. De Valença, no Piauí Terra, linda, maravilhosa. Um beijo pra todos vocês aí de Valença, que assistem a Antena 10. Resolveu sair pra vir parar em Teresina? Vim parar em Teresina. De início pra estudar, pra cursar direito. E não consegui ficar longe da música. Como eu costumo dizer, a música é o grande amor da minha vida. E agora estou retornando, dando os primeiros passos agora na capital. E você que tá ouvindo meu programa, que tá sabendo notícia, é mais uma descoberta do meu querido filho. Tô chamando ele de um descobridor de talentos. Ele tem andado por aí descobrindo gente e trazendo pro nosso programa. Mais uma, Tayra. Essa que você trouxe ainda agora, a Amanda. A Adra tava na rádio, né? A rádio teve no meu programa, eu tenho um programa na 91.9, Teresina FM, todo sábado, de 11 a 1. E levei lá e convidei pra cá, pra cantar pra nós. Esse repertório de tudo, né? Tudo que é gostoso você canta. Eu costumo dizer que nós somos sem preconceito quanto à música. Eu sou sem preconceito com a música, toco de tudo um pouco, canto, gosto de todos os tipos de música. Como você costuma dizer, só existe a música que presta, aqui não presta. Eu vou terminar acreditando, todo mundo acredita nisso. Então eu peguei isso pra mim um pouquinho e encontrei esse meu parceiro Marcilano. Essa criatura, como é o nome dele? Marcilano. Ele fala, que ele parece um ventre, que fala aí. Fala um pouquinho, mas ele fala. Dá um bom dia aí, Marcilano. Oi, eu sou o Marcilano. Com a voz bonita, hein? Por não é? E a convite aqui da Adra, né? Que a gente já tem aqui uma parceria, que já tem acho que uns três, quatro meses. E estamos aqui realizando esse trabalho e trilhando nosso caminho aqui na cidade de Teresina. Tá certo. Vamos vencer, vamos vencer, porque o trabalho é sério. Vamos cantar mais uma? Vamos cantar mais uma, Adra? Agora. Adra Liz, no Nossa Terra, aqui na Antena 10 da Poderosa, TV do jeito que você gosta. Pai e mãe, ouro de mina, coração, desejo de sina, tudo mais, pura rotina jazz. Docarei seu nome pra poder falar de amor, minha princesa, a árdua da natureza, tudo mais. É uma beleza jazz, a luz de um grande prazer é irremediável neon. Quando o grito do prazer aceitar o arreveillon do luar e estelar do mar, o sol e o dom, Quiçá um dia a fúria decifrar o som, virar lapidado. Sonho até gerar o som, como querer. Caetanear o que há de bom do luar e estelar do mar, o sol e o dom. Quiçá um dia a fúria decifrar o som, virar lapidado. Sonho até gerar o som, como querer. Sonho até gerar o som, virar lapidado. E a fúria decifrada de estar aqui fazendo esse programa, recebendo esses cantores maravilhosos. Aqui nesta casa maravilhosa, água de chocalho, o melhor atendimento, a melhor comida, climatizada. Uma casa sensacional aqui do meu amigo Alisson, fazendo sucesso em Teresina. Uma honra muito grande em fazer o nosso programa aqui no Água de Chocalho. E receber figuras como, já recebi aqui a Amanda, recebi o cover do Roberto, Nelson Carlos e agora a Adralis cantando pra nós. É uma honra pra nós receber vocês. A honra é toda minha. Agradeço o espaço, agradeço a força que vocês têm me dado. O nosso amigo Tayra, você lá, do Piauí, que pra mim sempre foi um ídolo. Que eu cresci ouvindo as músicas e ouvindo os ditados e trazendo pra mim. Muito obrigado, querida, muito obrigado. Olha, porque eu tô... Ô, meu filho, chegou a hora da gente terminar o programa, ó. É triste. Eu já fico chorando. A do do parto é triste, mano. A do do parto é triste. Domingo que vem tem mais. Domingo que vem tem mais. Domingo que vem tem mais. Não deixe de me ouvir de sábado de 11h a 1h, na 91.9. Agradecendo aqui a vocês, a toda essa equipe maravilhosa. É a Amanda, o Júnior, todos os nossos câmeras. Marlon, Malone, né? Marlon, meu querido. Câmera. E a você que tá aí, o agradecimento maior. É você que fica aí, todo domingo, oito horas, escutando essas minhas lorotas. Achando bom, viu, Amanda? Ainda me encontra na rua e diz, rapaz, tá muito bonito aquele programa. Digo, só sei fazer aquilo. E faça com amor, porque amo meu Piauí. Amo minha terra. E estou aproveitando esse aniversário de Teresina nesse mês de agosto, em que nós estamos inaugurando obras maravilhosas para cantar para a nossa terra, trazendo os nossos amigos. Até domingo que vem, oito horas da manhã. Vocês fiquem com Adra Liz cantando para a gente encerrar o nosso programa de hoje. Tchau. Nossa terra fazendo TV até na 10 do jeito que você gosta. A Poderosa. Vem você pra mim, meu tempero, meu anjo querubim, meu segredo, galera, só pra mim, meu amor mais louco. Até de tanto amar, fiz também algo pra gente eninar, uma criança pra gente adorar. Tudo no sufoco. E você não gosta mais de mim. Vem dizer que eu não sou, vem dar amor, vem achar que a vida é mesmo assim. Cada um leva um barco sofredor em meu Bahia. Coração, arranca essa dor do meu peito, pra eu não chorar, meu Bahia. Coração, arranca essa dor do meu peito, pra eu não chorar, meu Bahia. Coração, arranca essa dor do meu peito, pra eu não chorar, meu Bahia. Meu Bahia. Coração, arranca essa dor do meu peito, pra eu não chorar. Abra especial nossa terra, trio nossa terra Domingo estamos aí novamente com vocês, tchau!